Essa vai ser a TBR mais ousada do canal. Olha só os livros que eu pretendo ler esse mês. Foram 13 livros que eu selecionei. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Fevereiro foi um mês muito interessante de leituras. Eu gostei muito da seleção de livros que eu fiz. Foi um mês especial também, que foi o mês aniversário. Então eu capricho bem na seleção de livros. E agora em março, eu andei vasculhando aqui no instante. Separei 13 livros pra gente conversar sobre cada um deles um pouquinho. E como estão as expectativas pra cada livro. E assim, tô empolgado. Gostei do resultado da seleção. E antes da gente começar, eu já quero pedir pra você deixar o like. Se você é novo ou novo por aqui, eu te convido a assistir o vídeo por completo. E se você gostar, se inscreva. Tô na meta de chegar a mil inscritos, tá muito perto. Então, se você gostar aqui do conteúdo, eu já faço o convite. E também peço a você pra compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que vão gostar do conteúdo, do material. Porque ajuda demais. E também é você que já é inscrito ou inscrito aqui no canal. Ative o sininho. É muito importante também pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Ajuda demais na divulgação. Então, eu vou pegar os livros aqui pra gente já começar. E eu vou conversar um pouquinho sobre cada um deles com vocês. Bom, o primeiro livro é simplesmente do Murakami. Vou começar a ler esse autor. Que é o Sul da Fronteira Oeste do Sul. Esse livro aqui é um dos escolhidos dos 12 livros pra 2023. Tem vídeo no canal, vou deixar na descrição. Tô bem interessado em conhecer a leitura do Haruki Murakami. Parece que vai ser muito interessante. E há aquela questão, né? Amor e ódio pra quem conhece Murakami. Ou você ama muito. Ou você acha muito esquisito. Alguém até me falou isso. Então, eu tô bem interessado por quê? Ao passo que eu adoro coisas esquisitas. Então, pode ser que eu acabe amando por ser esquisito. Então, tô bem empolgado pra começar essa leitura. O próximo faz parte também de um projeto que eu vou começar agora em 2023. Vou começar com esse livro. E, como as pessoas comentaram no vídeo anterior que eu falei sobre as metas literárias pra 2023 e umas ideias que eu tive tendo, alguns livros que eu pretendo ler, eu comentei sobre Jane Austen e falei que pretendia ler agora em março Ema. Aquela da Antofagia que tá pra lançar, que eu tô bem interessado pra começar. Eu estava bem interessado pra começar por Ema mesmo. Ainda mais pela questão mesmo de ir nos livros certos, assim. E muitas pessoas nos comentários falaram pra começar com Pessoazão, que é um ótimo livro. Então, separei Pessoazão, que eu já tenho esse livro aqui. Então, assim, vou começar a ler Jane Austen por essa edição aqui. É da Nova Fronteira, né? Muito bonita essa edição, por sinal. Tô bem interessado porque faz uma crítica também à sociedade, né? Às classes sociais, pelo que me parece a protagonista aqui. Devido à diferença social, ela é impedida ou é sugerido, né? Que ela não se relacione com um rapaz e ela acaba aceitando isso. Oito anos depois, eles se reencontram. E eu quero ver como que vai ser isso. Parece que tem uma carta aqui muito interessante, incrível. Tô curioso pra conhecer a escrita da Jane Austen e tô bem empolgada. Outro livro também, inclusive, que eu vejo as pessoas falando muito bem. E que é um livro transformador. É esse, Gente Ansiosa. Eu tenho essa versão aqui, ó. Ela é em inglês. Vou ler por ela mesmo. Inclusive, ler mais livros em inglês é uma das minhas metas agora em 2023. Entra aqui nessa proposta. Tô bem ansioso pra conhecer. Eu não sei muita coisa sobre esse livro. Eu não li ainda. Eu não tinha lido esperando comprar um livro. Apareceu em promoção em inglês. Eu aproveitei e peguei. O próximo é também um livro que eu tô bem interessado, assim. Muito motivado pra ler. Que é Circe e a Medelline Myler, né? Eu li a canção de Aquiles dela agora em fevereiro. Gostei muito. Adorei a escrita. Gostei da diagramação também. É um livro com uma diagramação maravilhosa. Sem contar esses recontos, né? Da mitologia grega. A Circe, ela aparece na Odisseia. Ela é ali uma pessoa, uma responsável, né? Por uma ilha isolada em que o Odisseu vai e encontra com ela. E eles acabam se envolvendo. E eu tô bem interessado pra ver. Porque essa história aqui vai contar mesmo desde a infância dela. A primeira infância. E o processo dela de amadurecimento. Tem até escrito aqui, ó. Feiticeira bruxa entre o castigo dos deuses e o amor dos homens. E assim, né? Eu adoro essa temática. Então, assim. Com certeza vai figurar um dos melhores livros de março aqui. A seleção que eu fiz. Tô bem empolgado, assim. Eu gostei bastante. O próximo livro, eles fazem parte das leituras que eu quero fazer em 2023. Que são uma lista de 23 livros pra 2023. Vou deixar o link na descrição também. Que é a casa holandesa. Que é essa capa linda, né? É um livro com uma diagramação maravilhosa também. E aqui a gente tem a ascensão e a queda de uma família. E tudo isso em decorrência também depois que eles compram uma casa. Misteriosamente as coisas começam a desandar. Tô bem interessado. Não sei muito também. Mas parece que vai ser um livro maravilhoso, né? E drama familiar. E quando vem essa questão de declínio da família por um motivo ou outro. E quando tem alguma personagem também feminina que ali se desponta na história. Eu fico bem interessado. E esse é um livro deles. Então por isso que ele vai figurar aqui na leitura de março. Outro também foi um presente de aniversário. Eu fiz aniversário agora em fevereiro, né? E foi uma inscrita aqui do canal. A Fernanda que me mandou. Que é A Cachorra. Eu queria ler esse livro há muito tempo. Ela é de uma autora colombiana. Pilar Quintana. E pelo que eu vi, a vida da protagonista que muda depois que ela adota uma cachorra. Só que assim, né? Questionável. Se muda pra melhor? Se muda pra pior? Queria toda uma atmosfera ali própria. Tô bem interessado também nessa leitura. Pra ver o que me espera. Que é um livro bem curtido, né? Mas assim, parece que vai ser maravilhoso. Agora, a próxima leitura é A Ilusão do Tempo. É um livro que junta fantasia, ficção científica e momento contemporâneo. Então, não sei muito também. Parece que as pessoas são congeladas, né? E depois de um tempo elas retomam. Que é uma hibernação mesmo. Essas pessoas entram numa cápsula, alguma tecnologia ali que foi inventada nesse universo. E depois de um tempo elas voltam à vida normal, né? Entre aspas, porque até então elas entraram nesse período mesmo de hibernação. Porque o mundo estava em declínio. E os economistas não estavam nada felizes com os resultados que estavam acontecendo por ali. Então, aparentemente, é um livro que vai tratar sobre essa questão também. Fazer algum tipo de crítica. Fazer uma conexão entre a história, o reino mágico. E me lembrou um pouco também o que eu vi no filme do Labirinto do Falvo, né? Então, é um tipo de leitura que eu gosto. Eu gosto de fantasia demais. E quando converso, assim, com a nossa realidade, eu passo a ficar mais ainda interessado. A próxima leitura é um livro que eu queria ler há um bom tempo também. As Águas Vivas Não Sabem de Si. Esse livro, só pela capa, por esse título já me chamou a atenção. E, basicamente, é um livro que vai falar sobre solidão, sobre relação com o próximo. Aqui a gente conhece um grupo de mergulhadores que estão testando uma tecnologia nova de mergulho. E vão ali, estão sendo liderados por um cientista. Eles que estão bem isolados mesmo. E vão nas profundezas para testar esse equipamento. Só que o cientista, em si, ele quer encontrar a vida inteligente no fundo do oceano. Então, é uma leitura que traz essa profundidade, né? Parece que é muito poderosa. E, assim, estou bem interessado também em saber o que vai me surpreender aqui. É um livro bem curtinho também. E, assim, agora chegou a hora. E ele faz parte dos 23 livros que eu quero ler em 2023 também. Inclusive, a próxima leitura, que é Na Casa dos Sonhos, da Carme Marinha Machado. É uma autora que está escrevendo ali sua autobiografia. Então, ela vai falar sobre um relacionamento tóxico que ela teve com uma outra mulher. E como isso tomou uma proporção gigantesca e perigosa. E ela vai traçar esse conflito que ela viveu. E, assim, as pessoas falam muito bem desse livro. Estou bem interessado em ler. Olha só, tem um blurb aqui falando que é inovador a ponto de tirar o fôlego. E, assim, né? Tudo que eu gosto numa leitura. Então, estou bem ansioso para começar. Outro também é um livro. Na verdade, é uma autora, né? Que eu quero ler mais esse ano. Que eu comecei realmente a ler no ano passado e gostei muito. Que é a Ágatha Christie. E o livro é Um Corpo na Biblioteca. É um livro maravilhoso. Essa versãozinha aqui, né? Da Rapper Collins. Estou gostando demais dessas edições. E, mais uma vez aqui, a gente vai ver o Pierotti, né? O nosso querido Poirot. E estou bem curioso para ver, assim, o que aguarda nesse livro. Estou gostando muito dessa escrita misteriosa dela. E escolhi Um Corpo na Biblioteca pelo título mesmo, né? Pelo tema, biblioteca. Não sei muita coisa sobre. Mas sei que vai me agradar demais. Uma próxima leitura aqui, que eu escolhi, faz parte das leituras que eu quero fazer em inglês, né? Que é a Percy Jackson. E eu escolhi esse livro por causa da adaptação que está para chegar. Eu ainda não tinha lido nada dele. Na verdade, eu comecei a ler quando eu estava tentando pegar em inglês. Eu comecei a ler ele pelo Kindle. Mas, por fim, abandonei. Agora, com adaptação também, tem mais um motivo. E, considerando que eu quero fazer mais leituras em inglês esse ano, eu adcuri esse livro aqui em uma promoção. Estava bem baratinho. E agora é o momento de conhecer Percy Jackson e aventurar aqui. Também ansioso para conhecer a história, né? Tem fãs apaixonados por essa história. E vamos lá. Ah, a próxima leitura. Na verdade, é uma leitura que eu já comecei. Que é o Pintacil. Que eu vou dar continuidade nela agora também. Em março. Não tenho intenção de terminar também. Vamos ver como é que vai estar. Como eu escolhi muita coisa também. Olha só. Bom, e o último livro dessa lista, ele está no Kindle. Que é uma das propostas também que eu estipulei para esse ano. Que é usar mais o Kindle, que estava mais parado aqui. Por causa do YouTube. Eu não tenho usado muito. Eu tenho priorizado mais livros físicos. Mas, vou pegar. E eu escolhi. Na verdade, eu vou retomar. Que é Animais Noturnos. Eu vou ler em inglês mesmo. Esse livro ganhou uma adaptação alguns anos atrás. E ele é bem interessante, assim. Só que não estava funcionando muito para mim. E nesse livro, a nossa protagonista, ela recebe o manuscrito de um livro que uma pessoa do passado da vida dela escreveu. E essa pessoa era muito próxima a ela. E ele manda para ela, para que ela possa ler ele. Para que ela possa ver o que ela acha. É um thriller aqui. E esse livro é muito pesado. Ele vai falar sobre uma família que vai para uma estrada. E é abordada por ladrões. E acontece N coisas violentas com essa família. E, na verdade, na medida que ela vai lendo, ela vai conhecendo mais sobre essa pessoa do passado dela. E essa mente obscura que ele tem. Então, a gente conhece a vida da protagonista junto com a vida do protagonista desse livro. Que é o pai da família. Que é o Tony. Estou bem interessado, assim. Para finalizar, para encerrar esse livro mesmo. E vamos ver, né? Se eu vou gostar. E depois ver o filme também. E você aí, o que você pretende ler em março? Comenta aí. Eu adoro saber se você já começou também a ler. Fala comigo aí. Que até posso colocar também em uma lista futura, né? Algum livro que você tenha recomendado para mim. E, mais uma vez, muito obrigado. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. Não se esquece de compartilhar. Vamos lá, gente. Estou querendo chegar a mil inscritos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.